Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco em Salvador, na Bahia, da cerimônia do Dia Internacional à Memória às Vítimas do Holocausto. A repórter Ana Gabriela já está no local do evento, o Fórum Rui Barbosa, e tem as informações. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Adriana. Aqui em Salvador, a homenagem vai ser em memória a cerca de 20 mil negros, que assim como 6 milhões de judeus, sofreram massacre durante o regime nazista. Os afrodescendentes naquela época sofreram desde perseguição, morte, enfim, e foram também isolados. A presidenta Dilma Rousseff chega daqui a pouco para o evento, em que também participam membros da sociedade israelita no Brasil. Como vocês podem ver, o coral já se prepara para se apresentar durante a cerimônia. Eles vão cantar duas músicas que foram compostas por judeus durante o período do Holocausto. Bom, vale lembrar que o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto foi celebrado oficialmente na última sexta-feira, ou seja, dia 27 de janeiro, em várias partes do mundo. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas em 2005 para homenagear essas milhões de vítimas do extermínio. O Brasil apoia a resolução da ONU, que condena todas as manifestações de intolerância religiosa, de incentivo ao ódio, perseguição ou violência. A resolução também rejeita qualquer negação de que o Holocausto foi um fato histórico. Voltamos ao estúdio, Adriana. Obrigada, Ana. Lembrando então que a qualquer momento podemos voltar com outras informações direto de Salvador, na Bahia, e também com a participação da presidenta Dilma Rousseff na cerimônia do Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto. NBR, a TV do Governo Federal.